Olá, rei! Seja bem-vindo, rei! Como é que você está? Você está bem? Olá, rei! Tudo de outra qualidade? Afim, velho! Oi, chefe! Seja bem-vindo, chefe! Amino! Caraca, Amino, você apareceu! Seja bem-vindo, Amino! É, ia ser sim, chefe! Só que como eu estou querendo terminar logo o Diário da Diva, eu estou fazendo logo aqui para quando acabar eu começar a fazer lá no outro canal, entendeu? Aí eu fico aqui, aí eu faço outro jogo lá no outro canal, aí eu vou me perder, eu fico perdida, aí fica muito obrigada! Ai, então não! Eu estou desesperada! Eu quero esse papel! Eu vim jogar em off, né, para poder consertar a bosta que eu fiz! Eu quero tanto ver o Diário da Diva, gente! Eu jogo esse jogo desde que eu me entendo com gente e eu nunca consegui o Diário da Diva! Estou triste! Estou muito triste, gente! A Diva não me ama, gente! Vamos lá, né, fazer o que? Vamos lá, gente! É feira isso aqui dela, né, gente! Então vamos lá! Ai, quase eu, quase eu, quase eu! Ah! Tudo bem, eu não amido! Ai, estou numa área de 100 aqui! Estou muito acelerada pra ir! Lá, 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 lá! Vambora, vambora! 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 Como é que eu já vou ler o comentário de vocês? Tão legal! Tá bom! Eu amo esse, esse, esse ácido! É muito rápido! Bata fácil! Rápido, fácil, adoro! Vamos lá! Mas eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir, chefe! É, Amina! Você me abandonaste! A minha também não me abandonaste boas, assim, chefe! Mas eu consigo, tudo bem! Ai, gente! Eu não sei se hoje vai dar pra não fazer, né? Mas eu quero conseguir o Diário da Diva! Meu sonho de princesa, gente! Se eu conseguir o Diário da Diva, eu posso morrer feliz! Viu, chefe! Eu consegui! Ai, maravilha, maravilha! Ai, eu odeio essa parte, mas a gente tenta, né? Ai, aranha! Vadiu! Pô! Uh! Delícia! Adoro o Pão de Aranha! Ah, rei! Ah, tá! Eu sempre estou sem nem, né? Hahahaha! Obrigada pelo carinho, gente! Vocês são demais! Vocês são as melhores! Adigo, amo vocês! não é assim nada sempre sem aprendo sem os tempos deixa eu trocar aqui de arma eu não sou maluco ela deu ou não precisa de um banho da frente tempo como é que tá aqui o processo não meu senhor eu vou bater na dívida sem roubar vamos lá vamos esperar o que eu tentei passar direto eu não vou fazer isso aqui gente nunca consegui eu sempre morro né aí que já sabe né ai adoro tirar nas cabeça tem hoje tem hoje tem custo demais não deu não deu não deu ae deu 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 opa 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 epa vou dar a voltinha né Porque, gente, é malacói Hoje é quarta, né? Hoje tem curto, acho que é duração, se eu não me engano Tá bom, hein? Verdade Ai, gente Ai, eu tô com medo Porque vai ser aqui que eu vou me perder, né, gente? Porque eles são meus papéis Eu não sei onde pegar primeiro Eu tô confusa Viu, chefe? Viu, chefe? Porque a gente tá bem alimentada das ervas dela Ela tá bem drogaduzenta Eu não sei onde pega o papel primeiro Se é na parte da sala do baú Se é... Não sei, eu tô confusa Ai, quando a gente precisa do Goku, ele nunca aparece Calma, gente Calma, gente Calma, gente Me solta Ah, pode ser Ai, tem um correzinho, 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 correzinho Já que eu não tô ouvindo nada, gente Puta que tá muito alto Mas eu sei que... Oh, Nicolau Vai morrer Nicolau Fica aqui Ai, meu Deus Se eu conseguir o papel certo, gente Vou ficar feliz Vamos ver Primeiro eu vou dar uma gravada Ah Tá bom, tá bom, tá bom Tá, deixa eu gravar, né Porque se eu fizer merda Eu vou ter que botar lá no início de novo Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu guardar isso tudo Vamos lá Carros 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 Mas acho que aqui é o primeiro Aqui é o primeiro Aqui é o primeiro Eu tô sentindo, gente Tô sentindo Tô sentindo Ah, deixa eu ver Ai, meu Deus Ai, meu Deus Fala aí, Rômulo Qual é a Rômulo? Fala aí Gostosinho Nossa, meu Deus do céu Vamos ver se tá certo Se não foi, tá lá embaixo Ai, mentira Gente, acertamos Aleluia Glória a Deus Gostosinho Quero ver Agora virou gostosinho Oi, Cadamuro Seja bem-vindo, meu amor Nossa, outro que tá sumido também Cadamuro Cadamuro, seu sumidão Muito triste, gente Oi, Chucky Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ai, que bom É porque falam que se você cair Se você se jogar, né? Pular É a cantine certa, né? Da história verdadeira E se você for por cima É a outra, né? Eu acho que é por cima O Nicolai morre, eu acho Seja bem-vindo, Chucky É, Cadamuro Eu não te vejo mais Nas minhas lives Até quem eu tô pensando aqui Sabe que ele tá aparecendo O But Mas eu sei que ele tá assistindo Eu sei que o But Ele tá assistindo Ele não tá assistindo Mas ele tá assistindo Perfeito Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, gente, que bom Deixa eu ver se isso aqui Fala, muda aí, formato Fala, toma aí Toma aí, toma aí Tem um negócio aqui Processo aqui, processo aqui Vai vir, vai vir Vai vir Não, não é Só, calma aí Eu acho que é isso aqui Toma aí Não, acho que não é Velho, eu sei que fiz isso Também, meu Deus Vai, Gil Ah, sim É verdade, Momo É verdade Ai, isso é que eu amo É o meu Resident Evil Favorito Não, ainda não achei Vamos lá Vamos lá Não sei Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver se eu posso descer aqui Ih, eu posso descer, gente Que legal Mas eu acho que ele não vai poder pegar, não Porque é o meu cartão Eu acho que eu vou pegar assim, ó Quer ver? Olha só, gente Olha só como é que eu tô ligada Viu? Viu, gente? Começou a perigótica Tá bom Tá bom Ai, Chef Você vai me ensinar Ai, meu Deus Ai, é um monte que o Bomba fez pra mim Gostou Ele que fez pra mim essa roupa maravilhosa Gil Maravilhosa Adoro Foi o Bomba que fez pra mim Ai, eu queria que alguém me ajudasse com esse negócio do Diário da Gil Foi o Bomba que fez O Bomba Ai, vamos lá Nem preciso de chá Oi Ah, morte Tudo bem? Como é que você vai? Boa noite Ah, morte Vamos embora Oi, Chef Na sala de amostra que o senhor está falando É, lá no Ai, dá um brown Tá linda demais, cara Eu tô apaixonada nessa roupa Até o sapato alto que ela tá usando, tá, gente? Eu tô apaixonada no sapato alto Ai, eu amo É isso aí, Fih Por quê? Ah, morte Você tá mais ou menos Sempre a sala de amostra que o senhor fala do pi pi Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Deixa eu gravar, né? Calma aí Assim, Romulo Só que o que você quer dizer? Pera aí Vadiu Essa aí que você tá falando aqui, ó Ah, tá Ah, tá É a próxima lá, né? Tá bom Ai, eu nunca joguei Eu queria até o Lucas aqui Se o Lucas aparecesse aqui Ele me pediu uma sugestão Ele me deu uma sugestão de jogo de Nintendo E... Eu não sei se é pra me baixar o outro emulador Não sei se é pra ficar com esse Vadiu Opa Só piriguete Calma aí Então, Romulo O que você quer que eu faça? Que mistura Eu vou fazer mais de ácido, gente Pra quando eu matar um nêmesis Eu sei, Romulo Eu faço muito aqui Eu uso muito É pra ela É pra... É pra minha... Shotgun Minha, minha grande lá Opa, opa, opa Estou ouvindo som, som, som Som, 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 som Sou de chuva Fiz um beijo de chuva Fiz um beijo de chuva Chuva, 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 chuva Uuuh Adoro esse sol de cabeça estuando Uuuh Nossa, gente Viu três de uma vez Vai deixar de ser esperto Hum Hum Depois eu pego Por favor Acho que não Vai ser Uma gaticha Vai ser Carrapato Ou Ai, eu faço isso Ai, eu sabia Vem 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 Mas deixa eu tomar Sim, senhor Romulo Eu domino Badiu Badiu, badiu, badiu Olha aí, Diu Ai, Diu Badiu Ae, Diu Tem mais aí? Tem mais? Tem lá embaixo Dá pra pegar aqui Agora é esse, né? Ai, Diu Você tem Essa piranha Vem cá Vem cá Vem Eu, hein Sai daqui Pesso que eu estou Escreendo Ah, não Ah, não Calma aí, calma aí, calma aí Tem que ser aqui Vadiu Vadiu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer No meu, gostosinho Tá mais de rei mesmo Não consigo Tá mais de rei Só beijo Ai, meu Deus Vai Cala a boate Seja bem-vindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô chegando perto No meu Calma aí Ai, eu peguei Eu peguei Eu não acredito Eu peguei Eu peguei Calma aí Deixa eu ver se tá certo Ai, meu Deus Falta as mães Ai, meu Deus Pode Eu não vejo Felipe Neto não Mundo Eu não gosto De Felipe Neto Eu gostava Eu era muito fã De Felipe Neto Mas hoje Eu não gosto mais Entendeu O Felipe Neto Virou Sei lá Virou chato Ai Como assim, Rômulo Por que Jogos Ai, chefe Eu vou conseguir Chefe Eu acredito Eu acredito Eu acredito De mim Ai, tô com medo Do pé Eu vou ficar um ano ali Fazendo Quer ver, gente? Eu já tô vendo Vamos ver Olha só Tô falando Ai, deu Ai, deu Ai, deu Eu, deu Não, eu não sou Reiter Mas eu não gosto Felipe Neto Ficou muito chato Pra mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ela tá falando Ai, meu Deus Tá bom Chefe Eu espero Tô esperando Vou esperar Enquanto isso Eu vou pegando Esse Ai, gente Que mansão É que eles tão falando Gente Tô por fora Tô falando Olá, Gara Gara, o que você tá fazendo aqui? Olá, Gara Seja bem-vindo, galera Cadê o senho Fica os códigos Ai, ai, ai Ei, não sei Ai, quando eu tô muito nervosa Sabe Aí eu fico gritando à toa Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Mentira, cara Eu tenho tão poucos... Não, mentira, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Abla, blá, 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 blá. Ai, meu Deus. Tá, tá bom? Tá, tá, blá, 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 blá. Ai, você viu o Romulo? Que lindo. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver o que o chefe falou aqui. A esquerda, a esquerda, a esquerda. A esquerda. A, B esquerda duas vezes. A, B esquerda duas vezes. A, 2. A, C direita. A, C direita. Duas vezes. A, B esquerda. Pra você, nessa data querida. Obrigada, sempre. Muito obrigada, sempre. Ai, sempre. Muito obrigada, sempre. Ai, meu Deus. Eu vou estar com o Nemesis. Vamos lá, gente. Eu vou conseguir... Agora. Ai, adoro lutar com o Nemesis, gente. Fico tão nervoso. Vamos lá, né? Ai, Tio, que eu amo esse código. Porque a gente mexe muito com a cabeça das lentes, sabe? É, Super CG. Se não fosse tu... Ai, vamos lá. Calma, deixa eu fazer um negócio aqui. Não, vou fazer nada, não. Olha. Tem espaço, pelo menos, aqui? Obrigada. Não, não. Eu vou levar uma plantinha, né? Porque eu levei muita porrada ali daqueles nojentitos. Cadê? Obrigada, Romulo. Obrigada pela presença, Romulo. Obrigada pela presença. Assim, ô, Tio, que tem, tem, às vezes, desse código aí? Eu, às vezes, assim, é muito rápido que eu consigo fazer. Mas tem umas... É, tipo assim, eu jogo esse jogo aqui, ó. Fica a minha irmã também, né? Aí, ele ficou... Gente, eu vou te falar. Eu fiquei, acho que um dia e meio, tentando jogar essa parte aqui. Porque eu não tava conseguindo. Meu Deus do céu. Olha que vergonha que irei passar no print dos meus inscritos. Se eu fizesse isso, eu vou pegar minha marreta. Que merda. Aí, quando eu... Quando eu joguei esse jogo aqui, né? Que eu virei. Aí, eu fui jogar a segunda vez. Gente, como eu era bem nube aqui. Ainda sou, né? Porque eu não sou pró nesse jogo. Porque eu não sou, então. Gente, eu fiquei três dias tentando passar desse negócio aqui. Nilo, seja bem-vindo, Nilo. Boa noite, Nilo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Nilo. Ai, gente. Vamos lá, né? Eu vou tomar aqui um negocinho, né? Porque eu esqueci o nome do spray. Aí, eu vou pegar outro negocinho pra me deixar super macunhada. Ai, gente. Obrigada. Você é demais, gente. Vamos lá, né, gente? Seja bem-vindo, Nilo. Nilo, o que que tá acontecendo? Você não tá fazendo mais live, Nilo. Não tô recebendo mais notificação do senhor Nilo. Ai, eu juro. Eu odeio essas pererecas. Toma aí, que eu vou brincar aqui com ela rapidinho. Vem. Pode vir. Vem que o bicho tá vindo. Oba! Cadê o outro? Ai, não pega. Que isso, Nilo? Quebrou por quê? Não pega. Por quê? Nilo, o que que você fez, Nilo? Vem pra cá. Vem, safadinha. Vem. Nilo, o que que você fez com esse controle? Nilo! Já salvei, chefe. Por isso que eu tô tranquila. Eu acho. Não, eu salvei. Tá certo. Eu salvei. Vem logo, perigaietos. Tem tempo. Ai, quando eu não sabia que isso aqui era uma pulga, chamava isso aqui de perereca, gente. Opa! Eu vou continuar, Nilo. Ai, Nicolau, eu morri. Nicolau, Nicolau, Nicolau. Cadê o Carlos? Carros! Carros! Deixa eu dar uma ativada aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. E agora, Nilo, o que que você vai fazer com o controle quebrado, Nilo? O que que você vai fazer? Tem um bumbisito aqui? Não, não, não tem. Tchau, rei. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigadão, brigadão. Obrigada pela presença, muito obrigada. Nicolau, hein? Meu Deus, Nilo. Carros! O que é o que eu fiz? Vamos morrer. Vamos morrer. Vamos morrer. Ai, sei, não tem como cortar, não? Não, não tem não. Tudo bem. Espera, espera. Estorpe! É só isso, tá? Eu vou te acompanhar muito, gente, porque eu sou um bumbi, sabe, né? Eu vou estar nessa casa, né? Ai, Gil, tá muito linda, meu. A mulher já é linda, né? Então, melhor é tudo. Viu, pelo amor do pai. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Mano do céu, ela mira pra onde? Não sei. Fala, Roy, seja bem-vindo. Eu vou andar. Vou andar. Ih, morri, morri, morri. Morri. Nossa, tão boa Mas eu vou tomar sangue Me informa DIL Isso, DIL Ai, Lucas Lucas Fala, João Seja bem-vindo, João Seja bem-vindo, João Bora Tenho tempo, não Para as palhaçadas de merda Vai, DIL Vai, DIL Vai, DIL Opa Essa daqui está me escoando Não, DIL Caraca, hein Pô Caraca, cara O menino que lhe comentário é muito maneiro Muito maneiro, minha É Diego o nome dele, né? O Nilo Já estou querendo comentário Ai, meu Deus Ai, eu sei, sempre Ai, meu Deus Eu esqueci do cartão Gente, eu esqueço do cartão Obrigada, obrigada, obrigada Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu trocar aqui, né? Eu sou uma mulher legal, a Dilma é legal, a Dilma é legal. Ó, não entrava agora não. Não entrava, ó, ó, ó. Ô, Lucas, eu tava falando com o povo aqui, que a sugestão que você deu lá no Discord, a maioria era tudo de Nintendo, né? Eu queria saber se eu baixo só o jogo, mas eu não vou lá. Tá bom, vou tirar. É a metade do zumbi, mano. Ih, WTF! Então, Lucas, tem que baixar outro emulador? Eu quero que você tenha que baixar outro emulador pra poder baixar os jogos. Ou eu posso simplesmente baixar o jogo aqui e jogar por aqui, pro emulador de PS1. É isso que eu tô entendendo, tem que baixar outro emulador pro... É isso mesmo, outro emulador pro Nintendo? Porque eu não é só emulador de Nintendo. Vou ter que fazer mais ervas. Vambora, 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 vambora. Antes disso eu vou dar uma gravadinha para o campo maluco Ai Lucas, é verdade, eu estou doida para acabar com isso Eu acho que eu vou acabar o jogo hoje, gente Mas então Lucas, isso que eu estou falando Eu não estou achando emolador Me ajuda aí Lucas, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer Parece que eu não tenho mais pólvora, não tenho mais pólvora Eu procurei que não é maluca aqui Ah não, eu fiz errado, não acredito, meu Deus Eu fiquei, isso que eu estava fazendo as coisas, eu ficar conversando Ai, entendi sim Só que eu pensei que o emolador seria fácil de procurar, entendeu? Oi Marconi, seja bem-vindo Marconi Outro sumido também, cadamoro O, 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 meu Deus O amino É, Bout, que estava aí com o Valor não chegou Todo mundo sumindo aqui Só tô de olho em vocês Só de olho em vocês Só de olho, só de olho Ai, gente, acho que eu não tenho Eu errei, gente, é só que eu fiquei conversando Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo Vambora, vambora, vambora Eu acho que eu não vou nem precisar disso mais, né? Fazer o quê? E dizem, gente, que... Maldiu! Obrigada Então Ai, meu Deus, meu jogo está travando Oh, meu Deus Ai, meu Deus Obrigada Aí, gente, dizem que a última vez que você luta com eles, né? Você gasta a munição à toa, gente Porque ali é só pra Tentar distrair, né? Ah, só me deixando já enjoada Mentira, nunca me deixa Ai, meu Deus, eu não tô dando comentário de ninguém Tá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos lá, vamos lá Hum, seja bem-vindo maconha Bom, Jeff, se você está falando do meu telefone Você sabe que não vai rodar Nada roda nisso aqui Ai, gente, quanto mais ajuda, melhor pra mim Ai, meus irmãos, meus irmãos Eu quero jogar Mega Man que vocês tanto falam Você e o Boba Tô sem sanguito Para de travar, jogo Nunca joguei Mega Man, gente Vou levar isso aqui porque é só de frecocinha Ai, vou gravar, né, gente? Porque eu tô chegando perto do meu diário Então, pra distrair Porque você fica gastando munição à toa Porque ele não leva dano Lucas, a gente tá falando do meu idoso, Lucas 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 Meu idoso, Lucas Ele não roda Não, não sei se roda, né? Mas que ele vai ficar uma porcaria Ele vai Então, não sei, não sei De 100 Então, pode ser? Pode ser? Pode ser 100 Vai, vamos lá Ô, Nilo Vai sempre no horário de 100 Se eu começo às 9 Eu não tenho colocação Se começa às 9 Eu termino às 11 Se começa às 8 Termina às 10 Entendeu? Eu não levei o cartão Mas acho que eu não vou precisar do cartão Olha só, quer ver, gente? Eu não vou precisar do cartão vermelho Olha só, olha só Tomara que não, né? Mas acho que vai Olha só, gente Seja bem-vinda Seja bem-vinda, meu amor Então vai ser Mega Man Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Mega Man se sempre Vai ser ele, então Vai ser esse Mega Man Para de se lavar Zumbi, zumbizita Não quero, não Opa! Opa! Apertei muito o botão Ai, zumbi Bora! Ai, é Como é que eu vou voltar com o meu Quando eu não falo com o Carlos? Gente, meu jogo está travadaço Vamos lá Vamos lá Música Warning, 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 warning Ai cadê o papel? Cadê o papel? Cadê o papel? Aqui, aqui, aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, meu Deus! Ai meu Deus Toma seu mané Ah não Ai meu Deus Ai gente, eu tô muito feliz Porque eu acho que eu consigo usar meu Deus Pega, pega, pega Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, a gente conseguiu usar meu Deus Vou deixar aqui Caso vocês quiserem Dar um pause Se eu ficar lendo aqui Ai eu vou ler Muito o Diário do Deu Ai meu Deus Ai 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 Mas eu tô rindo à toa Depois eu leio O Diário do Deu Agora eu vou pra casa lutar Ai gente Eu não consegui o Diário do Deu Ai gente, consegui o Diário do Deu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ai Lucas, eu comi muito Claro, também fiquei cansada Mas eu comi muito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai esse cara fala muito Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ai Sérgio, tô tão feliz Conseguimos o Diário do Deu Ai eu vou ler, 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 vou ler Ah, não pode ser, não tem muito tempo na casa, porque não vai parar de não. Deu bom. Ó, para de travar, pelo amor do pai. Pra de onde? Pra de ficar com o veneninho. Vai, vai, vai. Tô travando um pouco esse jogo, meu Deus. Não quero. Vai, meu Deus. Meu Deus, vai ficar passeando. Morre. Vai, meu, 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 vai, meu. Vai, meu, vai, meu. Não, tio, volta pra lá, não. Morri. Ah, é assim? É assim, então, né? É assim então, né, seu viadinho Não me mate Não consigo tirar o dadinho você não Preciso tirar ele daqui daqui de mim Tem merda aí, o senhor não remanece Brasil, pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá travando devoção Olha que loucura Tá bom sim, você fala muito e meu místico tá chegando Viu isso aí, vai tirando nele Sabendo que é gastação de bala É gastação de bala, mas não estamos nem aí, né A gente caça mesmo porque a gente conseguiu sugiar no Deus Aí mata esse cara Esse corno, quando eu sei corno não Mata ele Cada filho tá me atrapalhando Vai, vai, vai logo, cara Vai logo, miss amigo Ai, senhor Ele tá travando Vai, mané Vai, mané Você sai daqui da frente dessa maluca? Tá até na porta Ai A mentirosa da Dior Meu Deus Agora tá bem, né Ai, tá bom, senhor Você não boa Nossa, você acha que fala juntinho, ó Ai, eu vou atirar nele não, gente Vou embora porque eu me escraquegando Eu tô ficando com medo, gente Eu tô com medo Vambora, bora, bora Mano do céu Eu não sou maluca? Ai, eu vou ficar Ai, baby size Ai, quando ela chega Aqui, ela morre Porque meu míssel está chegando Uhul Uhul A Zende conseguiu, Zende Ai, pessoal Obrigada pela ajuda de vocês Se não fossem vocês Eu nunca ia conseguir Fala H2 Fala parceiro Seja bem-vindo Não sei, né Se eu vou continuar E agora o que a gente faz, gente Viramos o jogo Ai, gente Vai virar Minuto de jogo Seis horas Nem relaxei Mané Mas, ó, o que? Para aí, Cadu Como é que você está, Cadu? Está tudo bem? Estou sim Gente Conseguimos Tchau, Cadu Pessoal, olha só, gente É O que você quer ver? Ah, é verdade, pessoal Lembrei É Vocês vão ver lá Dez horas de jogo Se eu jogasse direto Tudo bem, né Mas, esqueça, dá-me de contar Então, deu bastante tempo de jogo Pode travar, mané Pode travar Gê, gê 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 Gente, amanhã é quinta, né Então Quinta eu vou fazer mais no último Malacorcheno Como eu já virei o jogo aqui da Zenon E sexta eu vou voltar com Silent Hill, tá, gente Ai, essa música é tão triste A volta do Silent Hill vai chegar, gente Só continuar, que é isso maravilhoso E segunda, se der pra mim, eu vejo que eu consigo baixar negamento pra vocês, tá bom? Nunca já ouvi, né? Vou ver se é bom Ai, eu sei assim, assim, se não fosse você lá no gerador Meu Deus Eu ia até lá, até agora Ah, eu fui... eu tava jogando esse joguinho, ó Eu não sei, vou gostar de jogar um pouquinho de Spyro até da hora É, eu tava jogando, né, em off esse jogo aqui Ai, eu pensei assim, pô Já que tem código de todas as portas de jogo aberta Nem todas, quase, né? Eu vou tentar Oi, mamãe, seja bem-vinda, meu amor Eu não tenho castimário, não, Lucas Boa noite, minha rainha Mãe, consegui o diário da Jill, mãe Não consegui, mãe Daqui a pouco eu vou ler Ai, Cadu, isso é meu sonho, ter conseguido o diário da Jill É a primeira vez que eu consigo o diário da Jill, gente Tô muito ansiosa pra ler Ai, falando, né, gente Ai, eu botei no código lá todas as portas abertas, gente Ai, eu fui lá no... Ah, quatro horas, meu Quatro horas Quem zela Quem zela Quem zera em quatro horas Só eu mesmo Se eu jogasse direto, assim, sem parar Ele seria muito menos Isso aqui Isso aqui é uma vergonha Uma... Uma... Vergonha Uma vergonha Vergonhada Noite, mamãe Acho que eu não vou jogar as páginas não Vou ficar jogando aqui os mercenários Gente, eu nunca joguei mercenários, gente Isso é a minha primeira vez Seja bem-vinda, minha mãesita Próximo, Jojo Amiga do anime Ai, que lindo A chave brilha, mãe Ai, mãe Não sei Eu sempre quis Ai, mãe Não sei Mas tem lá, mãe Ai, mãe Cadê? Não, não, não Não é que eu jogo o dimensinário aqui Esqueci, gente E agora que eu não faço O que eu vou aqui Gente, olha que eu boto no mercenário Ai, gente Eu nunca joguei mercenário Essa é a primeira vez Ai, Carlos Carlos Alguém Minha amiga Ninguém me sabe Fala, Fê Seja bem-vindo Fê Tô na tranquilidade Boa noite, Fê Ai, ai Ah, obrigada, Steph Mas não vai Ah, sim Obrigada, Steph Ai, meu Deus Os mercenários Os mercenários Operação Jacal O quê? Mas o Ai, Carlos Você é merda Me rai Eu merda mais ainda Nicolau O merda Do rei dos merda É, tô ferrada Então, calma Ai, vai ficar Essa cheiração de bunda Que é igual Um chefe Um fê Meu Deus Vamos ver, gente Nunca joguei isso aqui O que eu sei fazer Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Muito Hum Sim, sim Entendi Hum, hum Obrigada, obrigada Eita Me raiam Serivelto Seja bem-vindo Como é que você está, Nivelto? Mano Lá na sala Lá no Inésio Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Cadê o? Cadê o sacaçamba? Já se nem é que eu estou Mano, cadê o? Ai, eu sei, sete Ainda mais para jogar no emulador Mano, meu Deus Eu estou aqui Tá bom Ai, meu Deus Começou Que bom, Elivelto Seja bem-vindo Boa noite Que ele vem Ai, está travando Vai, Carlos O que você quer ficar separado aí? No, 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 no O que é aquilo ali? É, Dill? Olha, está que puxo Você quer assim Um Sobe, Carlos Porra, hein Tá, vamos lá O que eu tenho aqui? Nada Não tenho nada Hum Vai ficar jogando O Fábio Barco e o Bacum Hum, 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 hum Ola Ah Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu dar um pauzinho aqui, né Vamos lá Deixa eu ver aqui Hum Fala, Fê Hum Você está no mapa central? Ah, entendi, gente Ai, meu Deus Eu estou muito nervosa, gente Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Mas é muita coisa para me andar Deixa eu ver aqui Se eu deixei Fala, K2 Voltou, K2 Ai, meu Deus Um, dois, três Zá Nossa, mano Vai, Godão Oba Ai, eu ganhei um ponto Matando os caras Hum, peguei meu pé Pegou meu pé Olá Nossa, eu não sabia que eu ganhei para pontos Como assim? WTF Eu não entendi Ninguém me falou esse processo aqui Que eu tenho que ganhar pontos Não ganhei nem pontos, né É tempo Calma aí Ai, curva, policial Adora, dora, 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 dora Não, Lucas Eu odeio Sonic Sonic Minecraft Aonde que eu tenho que ganhar Ai, meu tempo está acabando Ai, meu tempo está acabando Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Ai, meu Deus Tem que ter pausa no meio Ai, meu Deus Tá, dá tempo Nossa, eu tô Ah, morri Meu Deus Meu Deus O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu Deus ai eu ganhei para o outro nossa, eu pegaria essa daqui não, eu pegaria todas eu ganho dinheiro para fazer muito isso ai meu Deus ai meu Deus poço de gasolina tá, tá bom não, não deseja apagar? como assim? não quero apagar não, filho eu quero julgar julgar vocês lêam? não, não, tá bom vamos lá gente, mihail, mihail Ah, o Mihail é muito bem, meu Deus do céu Tá bom, vamos lá Ah, meu Deus Vamos lá, tô gritando aqui no outro Vamos lá, gente Eu tenho que relaxar Fica bem legal Tá bom, gostei Eu vou fazer o processo aqui Tá bom Eu sou o Mihail, eu sou o cara Eu sou o mano O mano morroida Tchau Você vai comer poeira 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 Adoro Vai, Mihail, pelo amor de Deus Tá, então o primeiro sobrevivente é no Fala João, vocês amem? Bem-vindo, João Tá bom, então o primeiro sobrevivente Vem-vindo O primeiro sobrevivente Vem logo, corpeta Tá bom, sai da frente O primeiro sobrevivente é no pocho de gasosa Olá Tá no gasosa, tá bom Tá no gasosa, tá bom Ai, só nada Sai, só nada Ai, porque você fez isso aí Vem-vindo demais Bora Fala, João Seja bem-vindo, João Opa Eita, não foi 10 segundos Bom, 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 bom Ai, tá da frente Poxa, cara, você me empurra Poxa, manezinho de merda Vamos lá, gente, vamos lá Ai, meu Deus Poxa, velho Poxa, velho Eu já podia estar lá dentro Epa Calma, senhor Cadê o senhor? Cadê o cara? Ah, não vai, boa Não vai Morre do meu pé Morre do meu pé Vai, ô Drauzio, galera Ah, meu Deus Acabou com o meu sangue Bora, cara Você vai me atrapalhar Vem, vem, vem Caraca, mano Ele cagou uma caixa aqui Ai, ótimo Você é um homem Casa comigo Ele cagou uma caixa de munição, gente Que legal Que legal Muito legal Eu tô sem munição Eu tô sem tempo Tá, como é? Não, senhor Bora, bora Me raio Bora, me raio Vambora Ai, cara Obrigada Obrigada Gente, é muito bom Controlar no emulador Cara, vocês não tem noção Tá, qual a próxima vítima agora? É onde, né? Opa, vou passar mais água Meu tempo Tá acabando Meu merda Ah, ele é tão chato Tô chegando Já tô chegando lá Já tô chegando lá Eu preciso de cabeça Vem, vem, vem Vem, vem Tô, tô 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 Vou morrer, gente Vou morrer Tá, porque eu vou morrer Porque o tempo tá acabando Meu tempo está esgotado Cui, 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 cui Ah, tá merda, velho Que aflição Opa Isso, seu mané Escroto Tá, minhazinho Morri Por quê? Por quê? Sou uma nube Ah, recebe o menino de vídeo Nossa, aí, pulei aí, a pessoa morreu Quem dizem, eu posso comprar dinheiro? Eu posso comprar dinheiro Eu vou botar aqui uma trapaça e suci Que eu vou passar direitinho Eu nunca cheguei a mulher pedir É verdade, isso é isso, é verdade Vou botar um código de pijama infinita Pra ele ver o que é melhor pra todos O que é bom Vai ficar me zoando, né, Lula? Porque eu tô morrendo É verdade, isso É, Antony, seja bem-vindo Ai, certo, não sei Fiquei com medo Oi, mãe Pode falar, mãe Tô aqui, mãe Ai, fiquei com medo O que foi, mãezinha? É difícil, João Nossa, é muito ruim Ih, eu mandei uma, né O ruim é porque, tipo assim Eu aperto pra ele virar Ele não vira Ele fica parado ali na parede E ele me desce nervosa E o tempo rolando Xindroli, seja bem-vindo Como que você tá, Xindroli? Você tá bem? Mãe, o que foi, mãezinha? Ai, minha mãe Que não me responde, gente Seja bem-vindo, Xindroli Como que você tá? Não sei se não é vindo Eu tô sumido também Pra mim, ó Na minha lista já tá ficando grande De pessoas sumidas Tá bom? Tá bom? Claro, mãe Com certeza Pode deixar que eu acho Pode deixar Que assim que eu achar Eu mando pra senhora o link Ou o próprio vídeo baixado Tá bom, minha rainha Minha, minha, minha Minha rainha, minha rainha Minha rainha, minha rainha Xindroli Xindroli Tem certeza que quer sair sem... Não, pode salvar Nem salvei, gente Sai sem salvamento Ah, sei Papo de homem Brincadeira, Xindroli Ó, você fala aqui Ó, você fala que não sobe Marconi Cada muro Entendeu? João Puti Que está falando pouco Com o que eu não entendeu? Tá bom, Antony Pode ficar apontado Deixa eu ver aqui Ele já tá ficando grandinho Carlos Oxe, não temos o Carlos Tá próximo Meu dinheiro Só tenho 118 centavos Como isso? Muito triste Muito triste, gente Vai ver Vou passar um código aqui Bem maneirinho Não é não, Xindroli Não é não Deixa eu fazer uns códigos doidos aqui Calma aí Deixa eu até ver aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Os códigos Vamos ver se os códigos vão ajudar Eu não lembro, minha Deixa eu ver aqui Hum Uhum Uhum Eu vou ativar todos Pronto Ativaram todos Vamos ativar um código maneirinho Vamos, né? Nossa, eles estão mais rápido O que que está acontecendo? Ai, meu Deus Olha, eles estão mais rápidos Ó, ó, ó Que legal Vou com ele Por que ele é maneiro Hum É sim Você às vezes parece Mas também você some Então tá na minha lista também João Vambora, vambora Não quero saber Tá bom Blá, 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 blá Ih, alá Virei o tufúr Tufúr Opa, tá muito rápido Tá muito rápido Nossa Nossa Whatafuck Como assim? Ai, meu Deus Não precisa ser a parede, gente O que está acontecendo? Gente Como assim, mano? Gente Ah, calma aí Me achei, me achei Me achei, calma Ai, o que está acontecendo, mano? Oba Opa Isso tufúr não pode me pegar É isso que eu tô vendo Mano, que legal isso Ah, subiu O que está acontecendo aqui? Mano, que legal Opa Que me atinge Calma aí Foi embora Ai, meu Deus do céu 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 Ai, Bude, você viu o que está acontecendo? Eu tô chorando Eu tô pobre Muito pobre 118 centavos Muito pouco Ai, meu Deus do céu Tá vendo, Bude Oi, chefe Ai, meu Deus Ai, esse drolínea Não É que não deu pra segurar O que aconteceu aqui No jogo do sonho Vou jogar um pouquinho de Spyro Eu gosto de Spyro Vocês gostam de Spyro? Você viu? Eu gosto de Spyro Deixa eu ver que eu lição Dá tempo ainda Eu gosto de Spyro Ainda mais esse aqui Que é o mais antigo Eu acho Eu acho que não A mais antiga Ah, não lembro Eu acho que não sei Gente, eu amei Demais, cara Melhor bug Que podia ter dado Eu acho que esse aqui É o segundo Não sei Ah, não Esse aqui é o 3 Vamos ficar com o meu load game Ai, meu Deus Chorei, gente Chorei de tanto rir Esse aqui O Spyro pode nadar Pode ficar que nem um viadinho aí Morrendo por causa da água Blá, 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 blá Ah, é verdade Estou com essa mulher Ah, já me sinto A porrada no carro Uhul Ah, sobe Tome Ah, se não estou me dando diamante Eu acho que já tem diamante Que eu já colhi Aquilo que é o chefe É, o jogo ficou doidaço Ah, estou jogando Ah, estou jogando Só que eu estou emprestada aqui Com esse cara aqui Ai, um ovo Rubi, rubi, rubi Blá, blá, blá Ah, se não estou tudo Gente, amei Vai, Adraio Correio Ah, se não bateu Que manejo Que manejo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vamos ver Se não é mais aqui Espírito Ei, um Dennis Olhem bonitinho Eu sei que dá pra jogar, chefe Uma vez eu joguei Eu modifiquei o Carlos Aí eu joguei com o Carlos Vai, vai, vai Vamos lá aqui Tô com ponta Tô pra cá Toma E aí, mano Criando, deixa eu gostar Fez um jacundo, gente Tenta que eu não sei que não temente Vem cá, patinho Eu quero ver que pare de volta Valeu, retardado Sobe aí Esse game é maluco Ela tá bonita Essa bichinha, bichinha que tá voando aqui na minha cara Tá, eles tão mandando apertar o triângulo X e o triângulo Vem cá, mané Ok Ok Now I hate Ah, mamãe Ah Vem cá, pat Vem pat Pap, 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 pap Pap, pap Vem cá Vem cá Vem cá Esse negócio Que é tão complicadinho É mais que o meu lado de merda Que eu tenho Ai Ah Que merda Mas que merda Ai, ai Joga tudo pra fora Tenta, 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 tenta É, que bicho estranho Ai, bicho Para de ser o meu pé Blá, blá, blá E aqui Vai ser que você sobe Aê, rapaz Isso aí, mano Isso aí Vamos ver o que temos aqui Não quero no Spyro Mas ele não quer me ver Spyro não Me ama mais Sai daí Pitty Não pode me olhar Na live da mamãe Vou te bater Vou te bater Minha Ai, que droga Eu tenho 22 Melita, que droga Não tem mais nada Que droga Onde eu vou agora Sacatei tudo aqui Vai destacar esse negócio em mim Maluca Deixa eu ver O que a gente espera aqui Deixa eu calma, né Pô, você não quer falar comigo, é isso? É isso mesmo É isso, cara estranho Eu quero embora, é isso? Não sou nada, cidrole Sou mó véia Ótimo, pato, pato, pato Nossa, pato Fica bem, pato Sou véia, cidrole Vem cá, touro Vem, touro Vem, touro Eu odeio a parte de contida E essa tá muito confunda Pelo gosto Ai, hum, tá Vem cá Ficou Apenas Como é que eu faço para ir embora? Eu não sei ir embora, eu não sei ir embora de jogá-lo. Vai pular, pula, pula, pula. Tá, eu não falo. É, por que esse dojo? É Spyro. Só que eu estou com um amigo dele, do Spyro. Sobe, 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 sobe nesse cara aqui. Tá, eu vou falar com ele. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eles não estão entendendo. Eu acho que o meu taunting é que... Hum, não é. Tá. Hum, espera aí. Hum, entendi. Sobe. Não me bate não. Agora eu tô entendendo. Sobe. Vou apanhar de novo, hein. É. Bate no cara. Viu, Shindroli? Esse jogo é fofinho. É maneiro, mas é interessante pra caraca. Fica, tô aqui, né. Viu,ош ih... Viu,26,22? Viu,26. Viu,26? O enfim, disciple, você rapaz. Viu,26, fez neighboring. Pera aqui Deixa eu ver direito aqui Sobe Ai, fui junto Viu que eu jogo muito, né? Não disse que eu tenho que destruir a catu de novo Ah, eu tenho que destruir a catu de novo Pera aqui Só me ilude, fala que eu jogo bem Fala que eu sou nova Só quer me iludir Depois que eu acabar da casa Tem que matar todo mundo Oba Ai, meu Deus Tá no do que, Maria? É, ele tá suicida aí Agora eu tenho que matar todo mundo Vai Eita, Jesus amado Vem cá, vem É, você mesmo Toma Vem cá outro, mané Mané, 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 mané Mané, mané, mané Mané, mané, mané Mané, mané, mané Quem te mexe, eu me mexo e ninguém mata Mané, mané Ó, foi Ó, foi Deixa eu pegar a catu de mim aqui E pegar meu ouvido pra onde eu vou sua cabra? fala pra mim! fala! aaaaaaaaaaaaaaaaaaa se não é que a gente não está pra resolver não que chedrole que isso? que isso chedrole iiii eu quero ir não gosta da mulher não gosta da mulher iiii espalha gostou dela que merda que merda bom, quantos aves eu tô? oi espalha seu mijo tô com 11 não 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 quero saber mais não quero saber mais não tô com 11 vamo lá, tô com 11 ovos vamo ver se eu consigo abrir uma fada aqui vambora, 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 vambora vambora é, posso caraca ele me perguntou se queria, mano é, vai mesmo, né? vambora ele falou desgraçinha que você quer? ah não já pega meus ovos a mim nossa meu Deus do céu opa, o que que é isso aqui? tá vambora 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 Vamo lá. Eu vou ver se ele passa essa linha, mas não passa. Hum, não tem nada aqui. Vem pro capítulo, vem. Já tá tupando e nem você sempre tá com fome, né? Sua lavadeira nojenta. Porquita! A interesse é que eu tenho um alavanado. Eu pego fogo. Ai, gente, tudo pra mim é novo aqui. Hum, seu bufão nojento, seu merda! Seu merda! Seu merda! Vem cá lá, venha. Vem cá, venha. Sua calamuja nojenta. Vem cá lá. Vem cá lá. Vem cá lá. Amanhã. Amanhã, se for cinco e meia, até a hora da live. Vem cá, chefe. Quase, 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 quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu só preciso de sanguinho, de sanguinho, cabelo, pichaninho, 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 pichaninho! Ai, meu Deus. Ai, tem vinho, tem vinho, tem vinho. Ai, quase, quase caí. Quase caí, caí. Ai, tá calando minha fumaça aí, obrigada. Deixa eu ver se eu for pra lá. Se eu for pra lá, eu vou morrer, que eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Fala, minha maninha, tudo bem com você? Ei, minha linda, como é que você tá? Como é que você tá? Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, para de andar em mim comigo. Eu dei comigo andar em mim, gente. Não. Vai, vai. Bufalo, viu? Muito bom mesmo. Não adotava? Muito bom. Deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus. Vou morrer, não vou morrer não, vou morrer não. Chidróleo, vou morrer não, chidróleo. Não vou morrer não, chidróleo. Faz trabalho de merda. Tá, vamos lá, o que é que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho um lado aqui pra ir naqui. E eu tenho um lado pra ir naqui, naqui. Só que se eu for naqui, naqui, eu vou perder, gente. Eu vou morrer. Eu tô bem linda, obrigada por perguntar. Meu amor, gente. O que é que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer é que eu tenho que fazer. Mano, você tô farta, que farta, que eu tenho que fazer. Não, cara, seu merda. Morri. Que legal. Viu, chidróleo? Morri. Chidróleo. Você jogou uma culpa pra mim, chidróleo. Não! Você fez isso, seu mané retardado e imprevisível de merda. Uau, senhor, né? Acho que eu vou pra cá. Ô, desculpa, né? Vai se queimar pro pote. E agora, comece ao volto. Calma, 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 calma. Calma, calma. Não tô baixado. Tá, então, vamos lá. Vai se travar. Ele vai onde? Ele vai que eu não sinalava esse meu jeito de merda. Enei minha bundzão. Uhum. Vai se sacasse uma lágrima, ou só chata. Safada é muito chata. Outra chata também. Mas eu tô indo, meu Deus. Fala aí, tudo bem com você? Vai se acertar. Voar, voar. E subir. Tá bom. Bora lá, trabalha. Trabalha pra mim, escrava. Tá bom. Ó, vou continuar. Ó, pra potear até o que desligar a alma, né, mãe? Eu vou dar uma volta imensa. Não é que me fez pensado, desmerda. Se eu for pra lá, eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô bem, gente. Eu tô ótima. Ah, tô com vontade de estrangular hoje, cara. Eu tô... Eu tô muito bem. Eu tô ótima. Obrigada pra mim. Ah. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Ah. Ah, às vezes eu tô mal, manjo. Esse drone. Seguro raio. Eu acho que o primeiro é novo pra mim aqui. O que que tá acontecendo? Acontece muito que você tá travando. O que você quer, assim? Spiro. Não. Mané. Mané. Vai continuar aqui. A nossa... A nossa... A nossa... É... A nossa... A nossa... Esqueci o nome, menino. Mas vamos conhecer o Havaí. É verdade. É verdade. Eu tô comendo. Ah, vai cair no fogo. Que merda. Cocô. Cocô roxo. Não, também cai no lava. Vou cumprir. Ah! Pronto, eu tenho que ir agora. Eu vou embora. Não quero mais ligar aqui. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Que me deixa a gente estressar dessa Lava sorridente aqui. Olha essa Lava. Parece que eu tô feliz o tempo todo. Olha. Estou junto. Tá feliz o tempo todo essa Lava. Porque tem que ficar feliz. E não me taca sem raio, hein? Senão eu vou tacar em tudo. Magenta. Estou estressada. Com essa mulher. Que tá ficando raio. Vou comprar também diamante lá. Pra abrir a porta pro cara. Oba! Eu não quero mais viver nessa fase. Eu não gosto dessa fase. Eu odeio dessa fase. Valeu, 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 valeu. Ah, não! A primeira vez que eu fui entrar nesse buraco aqui. Eu tenho que andar de skate. É, Rai. É muito difícil, cara. A gente tem caralho dos doidos. Eita, gente. Nem tô percebendo a hora. Vamos ver o que que eu tenho aqui. Não tem música. Estroi aqui. Estroi não tem música? Ah, não! Ah, não. Eu liguei aqui, não. Por que você tá triste, Rai? Por quê? Fala comigo. Pode falar. Cadê o... Adeus conversa com você. Fala comigo, Rai. Pode falar. Pode cair. O que é isso agora? Eu caí aqui. Mas eu vou mandar de gara até o meu último desistido. Calma, eu vou ao contrário. Vou ao contrário. Não, não tenho ao contrário. Ai, tá bom. Boa. Não, não. Tá bom. Eu tô muito errado, hein? Para se travar. Diabo. Focorruxo. Eu odeio esse bicho, velho. Eu odeio esse bicho. Eu tô com todas as minhas forças. Eu vou cair. Eu sabia que ia cair. Isso aqui é a maldição do... 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 Do Xindroli. Só pode. Ih, o Xindroli tá atacando... As duas coisas do Bíblio. E vou cair. Eita. Que merda, hein? Isso é muito ruim, Rai. Deixa eu ver como é que é, mano. Eu já paguei a minha conta da Jelacheta, hein? Ficou assim. O botão já vai apagar, da Jelacheta. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Quase, 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 quase. Não parece que tem algum processo. Fazer, faz tão diferente das outras. Gente, eu tô começando a ficar com pontura. Ele tá ficando cinzando. O primeiro é pegar tudo aqui a mais. Tudo dentro. Depois. Ficar com aquele carro. Com o ar correndo do lado dele lá. Uh! Ficar com o ar correndo. 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 Sobe aí Sobe aí Pode travar, pode travar Pode travar Pode travar Aí, aí, aí Cara, aquele é burrinho Ele faz chuva muito alto Ele faz chuva muito chuvado Merda É, ainda bem Moeira Ai, que menino deu falando pra mim Que, WTF, tem outro ali É, legal Você acertou a parede, seu maneiro Oba Fiorou as coisas, olha essa que legal Olha que maneiro, olha lá, olha só Que maneiro Vai Ai, meu Deus Eu só queria matar Ai, meu Deus Ah, que isso, Wai Ai, pera Vamos lá Eu vou matar esse cara Eu vou matar esse coro 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 Não, mãe Vamos de novo Porque a gente é brasileiro Você não desiste nunca, né Eu não vou ter que ir Eu vou virar americana Pra mim sempre Tá desistindo das coisas Uhul Ah, moleque Mulher, até o cara na frente Mas é muito pior Mas não se tá travando Esse meado de jogo Ai Mané Ai, Jesus Eu só queria pegar meu ovo E sair dessa fase nojenta Jesus Cala a boca Cadê a montanha Vou subir ou montanha Correr atrás do de vermelho Ai, 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 ai Nossa, a sensibilidade tá muito forte Vai, Spiro Não cai, pelo amor de Deus Vai, Spiro Vai, Spiro Vai, Spiro Vai, Spiro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Impossível Impossível Tá muito difícil, Zé, Zé Não, Spiro Porque você parou Seu merda Isso Vai, cacifrada De novo, de novo, de novo De novo, de novo Cai no chão Morri Aleluia Merda Ai, 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 ai Tô começando a pegar o jeito Tô começando a pegar o jeito Ai, meu Deus Isso aí Pra você ficar esperto E meter a cabeça na parede mesmo Vamos lá, vai Isso aí É legal, muito bom Cara, adoro fazer isso Não sou outra coisa Nunca gostei de correr atrás Que merda Ih, vai morrer Isso, isso Continua, continua Continua, continua Ai, Spiro Seu merda Vamos lá Vai, Spiro Vai, Spiro Vai, Spiro Seu merda Você que fica botando esses objetivos pra mim Pra me fazer Porque eu não vou ser que corre atrás desse merda Porque eu vou ser um merda Spiro é um merda O jogo é uma merda E eu morri Consegue correr, né O seu mané É uma pedra Cala a boca Tô muito Estou muito pistola Que merda Para de trabalhar Jogo de merda Bola, blola, 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 blola De merda Já joguei sim Ai, mas eu não jogo mais Porque eu tenho sério problema de passar mal Quando eu me assusto Bom, gente Eu vou ter que encerrar minha live Então, galera Amanhã estamos aqui de novo Pra que não aqui, não Eu vou fazer a live nos Malakói E eu vou ver o que eu faço, gente E na Sexta É, sexta-feira Eu vejo se eu trago o Mega Men Não Até que É, é verdade Trava que nem só Entendeu? Então, amanhã Eu vejo se eu continuo com os Pairons No Malakói E na Adil Eu vejo se eu faço o Mega Men É o Mega Men tem 5, né Que vocês falaram Chefe É, já salvo Já são 11 horas Então é isso aí, gente Fiquem com Deus Mas tá na hora A gente tá na hora, hein A gente tá na vacita Fiquem com Deus, pessoal Tenha uma noite de tranquilas de sono Eu vou ver se eu tomo remédio Porque eu tô com dor de cabeça E é isso aí, pessoal Até amanhã Ai, muito obrigada pela presença, viu Obrigada, Zenz Obrigada sempre Muito obrigada Pessoal que entrou Muito obrigada mesmo, viu, gente Amanhã a gente tá aí pra Perturbar mais Até amanhã, chefe Até amanhã Hai Até amanhã, bops Beijo pra vocês E Cadê meu negocinho Fui